Não bagunçemos a Assembleia. Não podemos transformar o debate parlamentar em bagunça. A ministra reage para me pedir proteção à minha pessoa e à minha família. Se programa assalto a parlamento, é um coisa sério. Ah, não diz? Ah, diga. Diga porque se disser, eu vou lhe ofender e você vai desmaiar. O senhor pretende me ofender a ponto de eu desmaiar? Portanto, já não sei que tipo de ofensa pretende me fazer. A imagem do parlamento fica cada vez mais em causa. O que deve ser banido do nosso convívio democrático é a baixaria, é a macriação. Há intervenções que parecem deprimir o país. É o país que nós... Eu nunca me tinha dado conta que um parlamento pode deprimir um país. E reforçamos o sistema de segurança, com tropa e com polícia, nos sistemas funcionais do Palácio da Assembleia Nacional. Senhor deputado, João Batista Pereira. Eu também sou Pereira. Eu, desde que estou neste parlamento, nunca ofendo o primeiro. Mas quando ofendem-me, eu costumo ir demais. Aviso-lhe, não me ofenda mais. Aqui o senhor deputado José Sánchez falou do inferno. E eu disse que logo de manhã não convém estarmos a falar do inferno. Seria melhor falarmos da glória. E o senhor deputado vem intervir e dizer que quando se fala do inferno aparece um diabo. Quer chamar-me de diabo? Não, diga, diga. Diga. Não, diga. Tenha coragem. Ah, não disse? Ah, diga. Diga porque se disser, eu vou lhe ofender e você vai esmaiar. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, João Batista Pereira, ao abrigo do número 2. Muito obrigado, senhor presidente. Não, não, não é da minha prática ofender as pessoas. E para já, se, de facto, o senhor deputado, ao ofender-me, eu irei esmaiar, não vou lhe ofender. Se, de facto, se eu lhe ofender, neste Parlamento, o senhor pretende-me ofender a ponto de eu desmaiar, portanto, já não sei que tipo de ofensa pretende-me fazer. Mas eu vou lhe dizer que este Parlamento não é o sítio adequado. Para esta ofensa é melhor procurar um outro espaço. Procure um outro espaço para fazer a sua ofensa. O Parlamento, o Parlamento, nós podemos, as pessoas podem considerar-se ofendidos, sim, senhor. É legítimo. E podem defender-se. Agora, dizer que vai ofender o outro a ponto de desmaiar, as pessoas hão de compreender que não será uma ofensa parlamentar. E o deputado Orlando Sánchez há de concordar comigo que não é este o espaço para me fazer esta ofensa. E se pretende, Orlando Dias, se pretende me fazer esta ofensa, eu convido-lhe a escolher um outro espaço. E tente fazer esta ofensa. Mas, mais, senhor presidente, eu não ofendi. Eu não ofendi. O senhor deputado disse que houve um deputado que falou do inferno. Ele disse que não é bom falar do inferno de manhã. Eu disse que, de facto, falar de um inferno leva-nos a pensar em diabo. Porque se nós falarmos de céu, se nós falarmos de céu, não é verdade? Sempre viemos de pensar em anjo, em Deus e outra coisa. O inferno, quando se fala do inferno, é disso que se fala. Portanto, senhor deputado, eu digo-lhe com franqueza, não é o meu timbre ao fim das pessoas no Parlamento. O senhor deputado sabe que nós também fomos colegas deputados na sexta leitura, em 2001. Não cheguei aqui agora. Não é do meu timbre ao fim das pessoas. As pessoas aqui sabem disso. Mas eu digo-lhe o seguinte. Se quiser me ofender a ponto de desmaiar, escolha um outro sítio. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados. Senhores deputados, neste mês do amor, nós vamos conter nas palavras e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Não bagunçemos a Assembleia. Não podemos transformar o debate parlamentar em bagunça. Bom, e nesse caso parlamentar, às vezes, não está sendo doente, se não dá conta. Porque a maninha de critica ou de julga pode desvendar bipolaridade. Pode desvendar bipolaridade. E, não está hoje, uma oposição se passa de uma fase depressiva para uma fase maníaca. Fase depressiva. Esta chora, esta culpabilidade... Tem a bondade, tem a contenção? Não. Tem a contenção. Senhor presidente, é uma constatação que não tem de oposição. Tem a bondade, termina. Às vezes, não se é doente, nunca está na conta. Na fase depressiva, esta chora, esta que é lamúria, esta culpabiliza o outro. Na hora de sucesso, este tem sucesso. Na hora de fracasso, esta atribui culpa a fatores externos. Na fase eufórica, Cosa é que esta fase é? Não se vai responder mel? Na fase eufórica. Que, porém, é um risco sério a ter esta programa assalto ao parlamento. Esta programa assalto ao parlamento. É uma coisa séria. Em mim, se fizer esse denúncio ali, senhor presidente, em crê, em vez que essa regiça de 114, a ministra reage para me pedir proteção à minha pessoa e à minha família. Porque, o que eu falo é verdade. E, por isso, tem consequência grave nesta casa parlamentar. e, se perante uma posição que tem incentivo a ódio, a greve, a manifestação, senhor deputado, seu tempo terminou. Obrigado. A violência e, por último, rapto a pessoas. Obrigado. o que está mal é o exercício da democracia em baixa intensidade. É pequenas políticas. Nós devemos discutir políticas públicas, não discutir pessoas. Não fulanizar a política. Isto é que, a imagem do Parlamento fica cada vez mais em causa. O que deve ser banido do nosso convívio democrático é a baixaria, é a macriação. Pede, para não se confundir, um título universitário com ter educação. Um título universitário acaba por sendo um pedaço de papel. A educação é um estilo de vida. Quando eu não estou em depressão, não me sinto depressivo em situação de depressão neste Parlamento. Mas eu devo confessar, Sr. Presidente, que há intervenções que parecem deprimir o país. É o país. Eu nunca me tinha dado conta que um Parlamento pode deprimir um país. É a inversão em absoluto. Essa última intervenção tem componentes gravosos que ofende toda a gente. Ofende-me a mim que até parecia que não era nem tido, nem achado neste debate. De repente sou doente, sou depressivo, estou numa emboscada, sou bipolar, se calhar, se calhar vou ser reputado e termino para... Estão aqui dois membros do Governo e vou terminar com isto. A maioria tem especiais responsabilidades. Todos temos, a maioria tem, também. Eu pergunto se o Governo se reveja neste tipo de intervenção. O deputado disse outras coisas que são gravissíssimas quando disse que a oposição está a preparar o assalto ao Parlamento, está a preparar para a violência, está a preparar para atingir as pessoas e que ele se sente com medo e diz que se está a preparar inclusive para rápido de pessoas. Sr. Presidente, essas afirmações são tão graves que o grupo parlamentar do PSV pede ao Sr. Presidente que crie uma comissão do Parlamento para investigar estas questões. Porque a oposição não pode aceitar de ânimo leve que deputados venham a esta Casa Parlamentar de forma solene de atacar-nos e ofender-nos nesses termos. Srs. Deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Eu queria dizer aos Srs. Deputados que na sequência do corte de energia do corte de energia que já é o segundo corte de hoje com prejuízos grandes principalmente para o sistema de informação da Assembleia. A primeira parte da nossa sessão de hoje não foi transmitida por causa do corte de energia o primeiro corte que tivemos às 8h46 e agora tivemos um novo corte e já solicitamos um inquérito sobre isso. na primeira sessão de outubro a Assembleia foi vítima de um corte de todo o sistema de comunicação com corte com intenções outras e que está já a ser investigado na Procuradoria Geral da República todo o sistema de informação da Assembleia houve o corte do capo de fibra ótica que alimenta todo o sistema da Assembleia aqui na Chara de Santo Antônio e hoje já está a acontecer o segundo corte de energia não houve nenhuma sobrecarga houve somente o corte de energia por isso é que nós já mandamos fazer um inquérito e reforçamos o sistema de segurança com tropa e com polícia nos sistemas funcionais do Palácio da Assembleia Nacional portanto vamos passar ao nosso debate e o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto